Primeiro, boa tarde para todo mundo, é um prazer hoje estar aqui, é bom ver um evento como esse e estar do lado de pessoas que fazem esse negócio acontecer. Fico mais feliz ainda porque quando o Gabriel conversou comigo a primeira vez, eu falei, caramba, sete, seis anos atrás eu era uma pessoa de varejo, era, não, sou, e tinha um foco comercial muito grande, não era uma pessoa de tecnologia, não era uma pessoa de sistemas, mas com uma cabeça muito grande e focada em negócios. Quando eu fui para essa área, para o e-commerce, veio como um grande desafio, e na época ainda não era Grupo Soma, era Animale, depois se transformou o Grupo Soma, e o maior desafio que eu tive no primeiro momento era olhar para aquela quantidade enorme de indicadores, e que para a gente era talvez a coisa mais difícil de entender qual desses indicadores eu poderia na prática ter ações que trariam alavancas, grandes alavancas de venda. E tendo aqui ao meu lado pessoas que também vieram talvez bem parecido comigo dessas áreas, e estão em empresas com a mesma característica em que eu hoje interajo e também interagir na época do Grupo Soma, que são empresas de varejo de moda, que exige ainda uma outra complexidade. São empresas que normalmente não têm o e-commerce como o único negócio, é um canal, e ele representa no início normalmente muito pouco, do faturamento total, e aí a gente tem ainda uma grande complexidade para que as áreas que nos atendem, porque a gente acaba interagindo com todas as áreas da empresa, que elas entendam a nossa necessidade e em alguns momentos nos dê prioridade. Então, esse era o grande desafio, e trazendo hoje aqui o Pavone e o Luiz, o Pavone hoje como Head de Comércio do Grupo Restock, e o Luiz, gerente de comércio da TVZ, eu queria aproveitar e começar perguntando para eles, entendendo, pedindo para que eles também se apresentassem, mas como foi para eles, e quais são esses indicadores que eles hoje trabalham e na prática conseguem ter alguma ação? Porque talvez a maior dificuldade dentro da operação de e-commerce é ter uma ação prática, é fazer com que realmente aconteça. Eu brinco dizendo que não adianta entender que mulheres de olhos azuis compram na marca se nada for feito com isso. Isso é só talvez um mero conhecimento, mas o mais importante é o que realmente na prática? E eu queria ouvir um pouquinho deles, quando eles se deparam com esses dados, esse grande número de dados, como é que eles trabalham com esses dados e como é que eles na prática, e se puder dar algum exemplo, seria importante ser passado para vocês. É isso. Então, eu vou aproveitar e pedir para o Luiz, para o Pavone, desculpa, começar a falar um pouquinho, e depois o Luiz complementar. Tá bom? Bom, primeiro de tudo, acho que para organizar um pouco esse bando de dados que a gente tem dentro da companhia, eu gosto de organizar isso em um tripé. Então, primeiro, os KPIs indicadores de marketing, os KPIs indicadores de operação, então, separação, atendimento a cliente, logística, e os KPIs comerciais, giro, estoque e tudo mais. E aí, a partir do momento que eu tenho esse tripé, e eu gosto da analogia do tripé, porque se uma das pontas falha, o tripé cai e ele para de funcionar. Então, a gente consegue tomar ações rápidas onde a gente vai ter ganhos e conseguir trazer um resultado maior para a operação. Numa cultura que não é uma cultura de e-commerce, eu preciso ter os ganhos rápidos para mostrar o número. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez lá na Restock é, deixa eu operar a liquidação com todo o estoque que está sobrando dentro da companhia. Tudo que ainda não está disponível nas lojas, vamos disponibilizar isso no e-commerce e ver qual que é a taxa de conversão que a gente atinge, qual que é o volume de vendas que a gente consegue fazer, para a gente tentar buscar um norte de qual que é a cobertura ideal. Porque um negócio que está novo, com baixa maturidade, a gente ainda não sabe qual que é o pico, qual que é o teto que a gente pode chegar. Então, foi uma das ações como a gente organiza um pouco a nossa estrutura, como é que a gente faz a leitura dos dados e como é que a gente põe o plano de ação para rodar. Inclusive, essa interpretação, quando a gente fala de alguns indicadores, você citou um que é a taxa de conversão, a gente sente às vezes uma dificuldade de entender às vezes, na análise de mídia, qual seria essa taxa de conversão, qual seria o ideal. Mas ela tem que ser limpa antes. E limpa é quando você analisa esse estoque, se você primeiro olha para trás, olha ali se essa cobertura é ideal, se o que a gente tem para atender esse cliente é o ideal e que não dê algum tipo de miopia na análise desse indicador depois. A gente brinca que se eu fizer a melhor campanha do mundo, trouxer o melhor tráfego, mais segmentado, a minha cliente é consumidora e chegar na ponta, não tem produto, não existe conversão. Então, por isso que o tripé tem que estar todo equilibrado. O tripé de marketing, o tripé de operação e o tripé comercial para a gente conseguir fazer o ciclo da venda fechar e gerar uma experiência satisfatória para cliente. Legal, legal. Agora você, Luiz. Como é que é na prática na TVZ? Boa tarde, pessoal. Bom, diferente do Renato, eu sempre fui mal acostumado a mensurar tudo. Hoje, quando eu tenho alguma ação de marketing offline para fazer, eu tenho muita dificuldade em ter poucos dados disponíveis para mensurar, para otimizar. Já venho de uma geração mais mal acostumada com esse bando de dados que o Pavone mencionou. Até por atuar na TVZ, uma marca de moda que tem diversas lojas físicas, franquias. Foi difícil para mim entender que a gerente da loja não sabia, por exemplo, quantas pessoas entravam na loja dela, na loja do Morumbi, do Ibirapuera. Pô, você não tem um dado simples como esse? Quantas pessoas entram na sua loja? Como você faz um trabalho de taxa de conversão, de otimização? Aqui no digital isso é muito prático, é muito fácil. A gente tem esses números na palma da mão, no smartphone, muito facilmente. Eu sigo aquela máxima de tudo que pode ser medido, pode ser aprimorado. Então a gente passa ali por mensurações que, vê de regra, a gente tem com mídia, com marketing digital, o Google Analytics gratuitamente oferece isso para a gente. Sua pergunta é sobre os principais indicadores. Então todo dia pela manhã eu sento na minha cadeira, eu extraio um relatório de como foi o dia anterior das minhas campanhas de link patrocinado. Eu vejo como o meu site se comportou em volume de acesso, em taxa de rejeição. E aquela palavrinha mágica, aquela abreviação que muitos devem estar acostumados, que é o ROE. O famoso retorno sobre investimento. A gente estava até batendo um papo ali fora, que o ROE é o principal indicador hoje que eu acompanho. Taxa de conversão, ROE seguida de taxa de conversão. E a gente passa para alguns indicadores qualitativos. Tanto dentro de ferramentas de marketing de mídia, quanto de operação de fato. Por exemplo, a gente passa para falar de atendimento ao cliente, vou acabar mensurando ali o tempo de atendimento, tickets até a resolução do problema do cliente. Quando eu vou para a minha operação de logística, a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu mensuro a quantidade de peças que eu faturei naquele dia, tempo médio para que uma peça, um pedido que caiu na minha logística, ele foi expedido. E aí eu vou mesclando entre indicadores quantitativos e qualitativos. E a ideia aí é aprimorando processos, micro indicadores. Poxa, então se eu sei que a minha taxa de rejeição no site, ela subiu ontem, qual que é o meu segundo passo? Qual a ação que eu tomo? Eu acabo aprofundando mais o olhar para os meus geradores de acesso, para as minhas origens de tráfego. Eu tive alguma mídia nova nessa data? Alguma origem de tráfego, ela destoou, ela acabou puxando essa taxa de rejeição mais para cima? Ou não? Eu tive uma ruptura de estoque, que é uma outra questão que a gente falou bastante. Estou mandando o meu acesso para uma determinada landing page, e eu tive uma ruptura, eu tive uma quebra de estoque com alguns produtos naquela página, e eu acabo tendo uma taxa de rejeição muito por isso. Então, basicamente, taxa de conversão, ROI no que diz respeito ao marketing, tempo até a resolução de um determinado problema no atendimento ao cliente, tempo até um produto ser faturado, são indicadores aí macro, eu acho que toda operação, independente do tamanho dela, ela deve estar de olho, ela deve estar bem atenta. Vocês utilizam, para dar apoio à leitura e da velocidade, algum tipo de dashboard, em tempo real, olhando o que foi passado, como é que é esse dia a dia para vocês? É, um trabalho que a gente vem fazendo bastante lá na Restoque, é montar esses painéis, esses dashboards, para acompanhar todos os KPIs em tempo real. Então, a gente sabe quanto que a gente está vendendo no dia, a gente sabe quando que a gente tinha que atingir um patamar de venda, então se a gente está acima ou se está abaixo. A gente acompanha também a operação real time, então eu sei qual que é o backlog que eu tenho em expedição, eu sei qual que é a quantidade de pedidos que já foram expedidos no dia, então a gente consegue tomar ações em cima disso durante o dia. Então, se o ponteiro está abaixo de venda, eu vou mexer numa mídia, vou disparar um e-mail, se a operação está devagar, eu vou pedir mais gente para dentro da operação para conseguir priorizar aquela separação do e-commerce. Então, a gente gosta de organizar as coisas em dashboards simples, que em uma tela a gente consegue saber onde que está o problema, onde que está o número, e tomar uma ação rápida em cima daquilo. A gente gasta menos tempo, e aí eu tenho trabalhado bastante nisso com o meu time, de automatizar as leituras, para a gente gastar tempo usando o dado e não gerando relatório que vai se perder e a gente não vai tomar ação em cima. Mais ou menos o nosso mindset lá dentro da estrutura de e-commerce. Dá para usar mais o cérebro. E na TVZ, você tem alguma experiência, alguma ferramenta também? Sim, eu estava até em uma das mentorias que eu atendi ontem, eu estava conversando com uma empresa, deve estar por aqui o representante dela, e eu até brinquei que o gerente de e-commerce, a pessoa que está à frente de uma operação de e-commerce, ela precisa, ele precisa ser o melhor amigo, ter como o melhor amigo o Excel. Você precisa ter no Excel ali os seus principais indicadores disponíveis para você. Claro, se você não tem ali uma estrutura que possa te oferecer um dashboard, uma forma de você consultar os seus dados, de você cruzar dados históricos, comparativos, para que você tenha isso de uma forma mais fácil. Mas hoje o Excel, você consegue através dele conectar algumas bases de dados e compor indicadores, que vão te dar ali a foto da sua operação naquele momento, e a comparação ao longo do tempo. Então, quando a gente fala sobre métrica, sobre indicador, eu acho que vale bastante você buscar ter as duas visões. A visão do hoje, para eu tomar uma ação de curto prazo, uma correção de rota hoje numa mídia, uma alocação de um recurso a mais, como o Pavone mencionou, numa separação na logística, mais recurso no atendimento ao cliente, porque hoje eu preciso disso, eu tenho essa urgência. Mas também é importante você afastar a visão e ter a comparação desse indicador ao longo do tempo. Comparar esse indicador com o mesmo dia, a gente estava falando ali fora, com o mesmo dia da semana passada, com o mesmo dia do ano passado, e não só dia 27 de julho com 27 de julho, mas a primeira segunda-feira do mês de julho com a primeira segunda-feira do mês de julho do ano passado. Como que a sua operação, como que os indicadores que você elencou como principal para o seu negócio estavam naquela data e como eles estão hoje? O que que trouxe você até aqui e o que que você pode corrigir nessa rota para, enfim, te levar para um plano melhor, otimizado? Eu acho que dividir o indicador em duas visões, na visão histórica, e a visão de hoje é fundamental para você conseguir ter uma gestão eficiente. Eu acho que os dois deixaram muito claro a questão de ter os indicadores em mão em um tempo muito rápido, até porque essa ação no varejo precisa ser rápida, ela não pode demorar, e principalmente saber interpretar. Talvez esse seja um grande desafio quando a gente fala numa estrutura de varejo de moda, que muitas das decisões antes, talvez cinco, seis, sete anos atrás, eram tomadas no feeling. E algumas vezes essas decisões iam para o caminho errado. Hoje a gente consegue fazer isso com muito mais clareza, a gente consegue fazer isso com muito mais tempo. O que a gente precisa talvez ter dessa conversa, como um aprendizado, é que quando eu entro numa operação de comércio hoje, eu vejo quem está à frente dessa operação perdendo muito tempo para levantar esses dados. E pouco tempo para ter análise e reação, principalmente colocar em prática algo que vai trazer benefício, que vai trazer ganho real. Então, acho que basicamente é isso, em relação a esse assunto. Falando da área de varejo de moda, qual o desafio que vocês tiveram no período que vocês entraram até hoje para implementar essa prática? Houve uma dificuldade? Teve algum caminho diferente que vocês conseguiram fazer com que chegasse a um resultado que hoje vocês têm? E acho que não é só desde a minha entrada na Restock, mas acho que o e-commerce vem se tornando mais maduro dentro do grupo e mais maduro dentro de outras operações de moda que a gente conhece. se a gente pensar aqui há um ano e meio atrás, o e-commerce da Restock ficava embaixo de uma área de tecnologia, que o foco era ter um site lá com disponibilidade do produto para a venda. E aí a gente vem num caminho de migrar para uma estrutura que tecnologia tem que funcionar, tem que ter os SLA's e a gente vai focar muito mais no drive da venda, que a gente é o varejo de moda, então gerar melhor comunicação, trazer o fluxo para a loja, vender. Então é uma evolução já que eu venho vendo no mercado de moda e são as coisas que a gente tem buscado acelerar. E aí a gente começa a ter algumas conquistas que antes, dentro da Restock, o budget de mídia digital era apartado. Então existia um budget de mídia performance que ficava embaixo da minha área e um budget de mídia digital que ficava embaixo do marketing. Na verdade o budget ainda fica, é do marketing, mas quem está operando isso e lendo os KPIs e sabendo onde eu vou tirar o melhor resultado, qual é o canal que eu tenho que investir mais, qual é o canal que eu tenho que diminuir, o meu apetite está sendo personalizado hoje pela estrutura de e-commerce, que acho que é uma das conquistas que mostra que a gente tem um trabalho de dinâmica, leitura de dados, interpretação e velocidade que o varejo antes, o marketing off não conseguia ter. E aí isso começa e a gente sabe, para caramba, se eu tenho o budget de mídia digital, que é o budget de branding, a gente sabe como muda o ponteiro da mídia performance. A gente sabe que ela vai performar muito melhor, vai trazer muito mais resultado. Então a gente conseguir otimizar e gerenciar isso, para mim é uma das grandes mudanças de cultura que eu venho vendo aí no mercado de moda. Legal. E você, Luiz, como é que é? Posso, dentre as dificuldades aí, desafios que eu tive aí nesse um ano e oito meses à frente do e-commerce da TVZ, eu posso citar aí que a cultura, a transição da cultura de uma marca que existe há 28 anos, consolidada no varejo físico, para aceitar as novas práticas do digital, aceitar a tomada de decisão, não só pelo feeling, pelo visual merchandising, pela forma como a gerente da loja, pela forma como o marketing tradicionalmente interpretava o que era bonito, o que não era, o que era importante para a marca, o que não era, mas fazer com que a cultura da marca também levasse em consideração, fazer com que o border levasse em consideração os indicadores de performance, os indicadores que o digital oferece, oferecia, foi e vem sendo ainda, bem difícil. Então, por exemplo, muitas das decisões sobre qual mídia investir, qual ação fazer, eu me recordo que nós testamos a captação de base de e-mail pela Notify, foi um tabu dentro da TVZ, porque, poxa, como que eu vou disparar o meu e-mail para pessoas, um e-mail marketing, uma comunicação, para pessoas que não conhecem a minha base, eu não estou fazendo spam, eu estou riscando a marca, que eu estou expondo a marca de uma forma errada, e passar essa dinâmica para uma empresa, em uma empresa tradicional, e que tenha um histórico muito grande, foi um desafio. E eu consegui, e venho vencendo esse desafio, muito com esse dashboard, com essa estrutura e política de métrica, com esse teste A-B bem definido, poxa, eu vou fazer um disparo, eu vou ter esse fluxo de atuação, eu vou mensurar qual está sendo o engajamento dessa nova base com a minha marca, e eu vou mensurar o que está reverberando, também nas minhas lojas físicas. Um ponto que a gente mencionou lá fora, e que foi predominante para que o e-commerce hoje se tornasse a primeira loja do grupo, hoje o e-commerce ultrapassou todas as lojas, na minha entrada era a oitava, a nona loja, hoje é a principal, responde por 11% do faturamento da companhia, foi a marca entender que o site não é só um canal de vendas. Então, o Pavone comentou que a operação da reestoque, ela ficava abaixo de TI, e passou para baixo da operação da área comercial, é isso? Marketing, perdão. No caso da TVZ, ela fazia, o e-commerce, ele participava do guarda-chuva de TI, e ele passou para o guarda-chuva comercial, mas muito visto como mais uma loja. É uma loja que eu não tenho uma porta aberta, eu vou expedir produtos, mas é só mais um canal de vendas, e na verdade não é, ele é também um canal de mídia. Com o volume de exposição de marca que nós temos no site, mais as mídias onde nós expomos a nossa marca, os nossos produtos, é o principal canal de mídia da marca. E mensurar o quanto isso reflete na construção de marca, no awareness, na construção de base, e reverbera em visitas na loja física, foi predominante para a gente conseguir posicionar o e-commerce como principal, como a principal loja, e também como um canal de mídia. Acho que esse foi o principal desafio, foi assim que a gente tratou para chegar onde a gente chegou hoje. É bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente vai falar de e-commerce, ele não é só um canal realmente de venda, ele mexe com toda a comunicação digital da marca, ele mexe com o posicionamento da marca. E aí, ouvindo de vocês, pela análise que vocês fazem de indicadores, de teste A-B, e que medem esse impacto, como vocês estão na estrutura, no dia a dia, e se vocês na prática fazem, dando um exemplo, tem algum tipo de estratégia diferente para comunicação com o cliente, como é que vocês segmentam essa comunicação, se vocês têm voz nessa decisão, como é que funciona na estrutura hoje de vocês? Por exemplo, tem alguma comunicação sendo diferente para cliente que consome, por exemplo, um ticket médio menor, ou um produto off, para um cliente que compra margem cheia, produto de lançamento, existe isso? Como é que isso funciona? A gente tem um exemplo, que eu imagino que todo mundo que trabalhou já em empresas que tem varejo físico, e uma estrutura de marketing que era offline, tem o desafio do email marketing, manda muito email para clientes, vocês estão mandando email todo dia. E aí a gente começou a mostrar o resultado do email marketing, que a base continuava engajando, taxas de abertura alta, taxas de clique alta. Então tá bom, a gente tem a base de lojas físicas também, então vamos mandar email para todo mundo de uma vez, e todo dia a gente dispara email para a nossa base. E aí, calma, espera aí que a leitura tem que ser diferente, o comportamento da base de loja física, quando a gente manda um email é muito diferente, taxa de abertura, taxa de clique, inclusive opt-out, o que já indica que a gente está mandando em uma frequência errada. Então a gente começou a desenhar um plano, tanto de comunicação e de regras automatizadas, que a frequência que eu vou impactar um cliente de loja física, via canal de email marketing, é diferente de um cliente que é um cliente do e-commerce, e tem o hábito de receber email todo dia. Então, quando que eu vou mandar email para esse cliente de loja física? Num lançamento de uma grande coleção? Quando eu estou entrando num período de liquidação? São os momentos mais relevantes que eu preciso contatar aquele cliente que está habituado a ter uma frequência de contato menor. O cliente de loja online, virtual, que está acostumado, ele engaja todo dia com o meu email, ele vai ter uma frequência diferente, ele vai receber regras diferentes. Então a gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente tem que medir as coisas, ver como é que performa cada uma das estratégias, e setar o melhor drive para tocar ela. Não adianta a gente disparar também email todo dia para a base de loja física, porque todo mundo vai se descadastrar, e aí a gente não vai poder se comunicar mais com o nosso cliente. Então a gente olha bastante isso, a gente já opera em conjunto, então todo disparo de emails sai da área do e-commerce, só que a gente seta qual que é o indicador, o que a gente vai buscar, qual que é a comunicação, e qual que é a segmentação que a gente quer falar. Você, Luiz. Falando um pouquinho sobre segmentação, bom, nós temos duas principais segmentações, que é a de cliente ativo e cliente inativo. Cliente inativo a gente considera aqueles que se cadastraram, nunca compraram, ou que não compram a mais de uma coleção. A TVZ trabalha com duas coleções por ano, como parte do mercado. E para o cliente inativo, nós praticamos uma frequência de disparo diferente do cliente ativo. O cliente que comprou na coleção atual ou nos últimos seis meses. E dentre os clientes ativos, nós aplicamos o conceito de RFV, que eu acho que posso, muita gente deve conhecer, um conceito básico de CRM, de recência, frequência e valor. Então, na medida do possível, e não, todos os dias, como o Pavoni comentou, todos os dias tem disparo? Tem. Muitas vezes a gente é questionado, você incomoda o cliente todo dia? Você manda e-mail todo dia? Eu mando e-mail todo dia, mas eu mando, na medida do possível, segmentando para o que ele quer receber. Poxa, eu tenho um cliente que tem uma frequência de compra alta, ele quer saber toda a peça, provavelmente ele vai querer saber toda a novidade que eu tenho na minha loja. Ele vai querer estar cada vez mais, ele vai querer estar sempre antenado com o que eu estou enviando. Poxa, eu tenho um cliente que tem uma frequência de abertura, uma frequência de compra baixa, quando eu tiver um assunto mais importante, ou quando eu conseguir consolidar alguns temas, a gente tem uma dinâmica comercial na TVZ que nós chamamos de semanal. Então, praticamente toda semana, nossas lojas recebem, o e-commerce recebe novidades, novas peças. São micro coleções que nós lançamos a cada oito dias, dez dias. Então, eu tenho uma novidade para contar nesse período. Eu tenho um volume de peças que seguem um determinado tema que eu vou comunicar no meu e-mail marketing nesse período. E, por último, o valor. Então, eu tenho clientes que sim, que só compram em período de sale. Eu tenho clientes que só voltam na liquidação, que esperam a liquidação, que ligam no meu atendimento ao cliente e falam, poxa, quando vocês vão entrar em liquidação? A liquidação acabou? Enfim. Para esse cliente, eu tenho uma estratégia com ele de comunicação, que não é que eu vou deixar de enviar o produto na minha época de full price, deixar de enviar as ofertas em outras ocasiões. Mas eu preciso ativá-lo de uma outra forma, porque ele é mais sensível ao preço. Ao passo que clientes que praticam um valor mais elevado de compra, que tem um poder aquisitivo maior, obviamente, que compra em período de preço cheio, em período de alto verão, de alto inverno, eu não vou ter uma frequência com ele maior quando eu estiver em liquidação. Eu vou preservar ele para uma pré-venda, para um acesso exclusivo. eu vou tratar esse cliente de uma forma separada do que eu trataria aquele cliente, do que eu trato aquele cliente de seio. E, por último, se eu puder me estender um pouquinho mais, eu me recordo de uma ocasião, em uma outra empresa que eu trabalhei no Shop Together, onde nós criamos uma... e está no ar até hoje, nós criamos a segmentação VIP, nós chamávamos de Loved Shop, acredito que existe até hoje, que eram aquelas clientes que atendiam os três pilares da nossa segmentação. Que tinham uma frequência de duas vezes acima, uma recência de compra, ou seja, que comprou até nos últimos 30 dias, e que tinha um valor de compra duas vezes maior do que o ticket médio que a gente praticava no site. Então, para esse segmento de clientes, nós tomamos algumas ações muito específicas e estratégicas. Então, o nosso CD ficava ainda aqui em São Paulo, essas clientes, nós selecionamos 400 clientes que também eram de São Paulo, que tinham ali uma preferência na nossa logística, comprava hoje, recebia hoje. Ela tinha ali uma segmentação em que ela recebia somente comunicações da coleção atual. Nós aceitávamos o pagamento com elas, via cheque, inclusive. Eram clientes que tinham uma espécie de crédito pré-aprovado conosco, que eram nossos clientes VIP, de fato. Estava conversando com uma outra pessoa no stand, e, poxa, se você não conseguir dedicar um tempo do seu dia, do seu recurso, para tratar de forma segmentada 5% da sua base, que gera 20%, 30% da sua receita, poxa, você vai se preocupar com outras segmentações. Eu acho que fazer o básico bem feito, uma coisa que a gente estava falando lá fora também, tanto quando você fala de CRM, de réguas de relacionamento, de segmentação, é tão importante quanto você tratar, com um certo cuidado, essa sua base mais, com a teoria de Pareto, mais importante para o seu negócio. Eu acho que eu começaria um trabalho de segmentação olhando para a minha base VIP, diferenciando ativos de inativos, e levando em conta o conceito de RFV, de resistência, frequência e valor. Até para poder complementar o que vocês falaram, a gente hoje tem um grande desafio, que é aumentar a frequência de comunicação para fazer uma conta matemática simples. Aumentar tráfego versus taxa de conversão, versus chique de média, a tua venda que você vai ter. Para aumentar essa frequência, principalmente quando a gente fala no varejo de moda, a gente não vende roupa, a gente vende desejo. E vender desejo, você precisa trabalhar esse conteúdo. Normalmente, quem mais eu me aproximo na operação é o conteúdo, o pessoal de conteúdo. Os designers, os redatores, enfim. E aí é talvez algo simples, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. A pessoa que a gente quer por perto e conversar mais vezes é a pessoa que fala coisas diferentes, interessantes e legais. Então, é isso que a gente tem que estabelecer como contato. Porque essa frequência, se ela fica baseada somente em cima de produto, ela é cansativa. Porque se eu já comprei a calça, para que eu vou abrir um e-mail de calça? Para que eu vou olhar um post de calça? Agora, quando eu falo de algo, até recebi na Nespresso agora um e-mail falando do brigadeiro. E aí o brigadeiro, contando a história do brigadeiro e falando qual era o café que tinha as notas para tomar com o brigadeiro. Eu achei isso interessante. É isso que talvez a gente tenha que praticar. Através até desses indicadores que a gente tem, a gente consegue cada vez mais dar um norte para esse nosso conteúdo. Porque para cada característica de marca, isso eu acho que o Pavone tem essa complexidade ainda maior, porque ele dá com um grupo muito grande de marcas e cada cliente dessa marca, ele tem um comportamento bem diferente. Então, entender esse comportamento, produzir conteúdo, entender a frequência correta, ela está muito ligada à característica de cada cliente. Passando um pouquinho para outro tema, eu gostaria de entender se vocês, pensando em logística, vocês por acaso fazem alguma análise através dos indicadores para, por exemplo, talvez as empresas que estão no Rio e São Paulo com CD aqui mais próximo, você tem um custo de frete para essas áreas, mais barato, mas talvez para atingir outras áreas mais distantes, o frete em relação ao pedido, ele se torna um fator, talvez, de impedimento de compra. Vocês olham e fazem alguma redistribuição, alguma coisa é feita, ou qualquer outra ação diferente dessa do que eu estou falando, se vocês fazem isso para aumentar a venda também? A gente faz, só que a gente olha muito menos a questão regional, a gente trabalha com marcas onde eu tenho, no caso de uma bobô, por exemplo, um ticket médio de R$ 1.200, o frete, por mais que custe R$ 10, R$ 15, ele não mexe no ponteiro da venda, campanha de frete grátis, ou se a gente cobrar um frete em R$ 1 ou R$ 2, ele não mexe no meu ponteiro da venda. Então, o que a gente olha para otimizar a nossa gestão de frete? Eu tenho uma operação de outlet que eu rodo em conjunto. No outlet, eu estou trabalhando com essas mesmas marcas premium, com 50%, 60%, 70% de desconto. Ali eu consigo otimizar muito mais a minha arrecadação de frete, então eu vou colocar um ganho em cima de frete, porque o cliente que está comprando essas marcas com desconto, vai converter e eu não vou ter impacto na venda, se eu cobrar um pouco mais de frete, do que a minha cliente que está comprando uma coleção full price na minha loja da Bobô, na loja da Lelis. Então, a gente faz essa gestão de entender o comportamento da cliente, muito menos pela questão da região, e sim muito mais o que ela está buscando. Se ela está buscando promoção, ela está muito mais propensa a pagar um frete mais caro. Se ela está buscando uma nova coleção, uma novidade, o frete acaba não sendo um impeditivo para a gente fazer a conversão. A gente acaba olhando muito para essa estratégia, então a operação do outlet, ela me suporta, ela me subsidia o meu custo de frete para as outras operações. Então, é uma das estratégias que a gente implementou e vem funcionando. Mesmo eu mexendo no meu custo de frete da loja outlet, ele não perde conversão porque o produto é muito atrativo, a oferta é muito tentadora. Tem a história do desejo de comprar as marcas super premium com 50%, 70% de desconto. Então, o frete não é um impeditivo para a gente fazer a conversão, é muito mais a disponibilidade de estoque, produto. Então, a gente mexe bastante nisso, a gente testa bastante e otimiza em cima disso no nosso dia a dia. E você, Luiz, como é que é? Falando um pouquinho dessa questão de frete, veja o quanto importante é você ter métricas integradas. Então, quando você tem métricas integradas, que você consegue projetar o que você vai vender no próximo mês, você consegue se planejar de forma a tomar decisões que, inclusive, impactam na sua estratégia de frete, de entrega. Eu me recordo aqui no último Black Friday, nós, enfim, como grande parte do mercado, acabamos excedendo o nosso planejamento de vendas e acabamos tendo um gargalo na nossa logística. Então, foi predominante ter previsto, acabamos, no decorrer do dia, aumentando, colocando um período maior de entrega para que a gente conseguisse suprir, ainda assim não foi suficiente, o prazo prometido para o cliente. Mas, retomando a questão do Renato, quanto à estratégia de custo de frete, a gente compõe hoje, na TVZ, um frete específico para cada UF, para cada estado, que é resultado de uma conta que nós fazemos e o nosso custo de entrega, acrescentando um ad valorem de devolução, de logística reversa. Então, nós temos um custo de primeira troca, um indicador que é qual o percentual de devolução que varia em período de sale e em período de full price. Então, eu sei que em sale, 4% do que eu vendi vai me retornar como desistência. Em período de full price, esse valor cai para 2%. Porém, as trocas, a primeira troca é grátis. Eu tenho que acrescentar mais 7% nesse custo. E eu tenho áreas próximas do meu CD, que o frete é, a entrega pelos correios ou por uma ou outra transportadora, é R$ 8, R$ 12. Porém, uma mesma peça para eu enviar ela para o Acre, para a Rondônia, para a Bahia, eu vou gastar R$ 70, eu vou repassar esse custo para o cliente. No caso da Reistoque, a Vani mencionou que não é tão predominante na decisão de vendas, na decisão de compra, mas no caso da TVZ é. Eu notei que clientes de determinadas regiões, eles são bem sensíveis ao custo do frete. Então, uma cliente que está comprando uma peça por R$ 200, R$ 250, na cidade dela não tem a marca, o único acesso que ela vai ter, não tem uma loja da marca, o único acesso que ela vai ter é pelo e-commerce, mas isso faz com que ela pense que 30%, 35% do valor do pedido dela vai ser só o serviço de entrega. Então, a nossa proposta aí, e como estamos operando hoje, nós dividimos um pouco esse custo, aplicamos o custo, fazemos uma continha lá, onde a gente aplica o custo de reversa em todas as compras, e eu equalizo um pouco, eu faço com que áreas próximas do meu CD paguem um pouco mais, e reduzo o custo de áreas onde a minha conversão acaba sendo menor, por conta do custo do frete. Um outro dado que é fácil de acompanhar também é o abandono de carrinho, dependendo da plataforma que vocês atuarem, ou de alguma empresa que dêem suporte de captação de dados, o abandono de carrinho depois que o usuário preencheu o frete. Então, por mais que ele não prosseguiu com a compra, não chegou a gerar um pedido, se você capta o valor, o CEP que ele calculou, você passa a ter o abandono por CEP, é uma outra métrica que a gente, quando a gente passa para o detalhe do abandono de carrinho, que a gente passa a entender, poxa, ele abandonou depois que ele viu um custo de 50, 60 reais, ou ele abandonou depois que ele viu o prazo de entrega. Porque também enviar para uma determinada região, você pode levar um prazo de 7, 8, 11, 12 dias, para entregar uma camisa, para entregar um vestido de festa em Roraima. E aí o casamento já passou, a cliente não precisa mais daquele vestido. Então, essa é a nossa estratégia com relação à equalização e à cobrança de frete. Bom, bom ouvir isso de vocês. Até para finalizar, se vocês estivessem começando hoje, todo o trabalho novamente, o que vocês dariam como dica e como exemplo para quem está aqui nos ouvindo? O que vocês acham que foi fundamental para vocês terem sucesso, que vocês têm hoje? Principalmente olhando para esse prisma dos indicadores, dos dados que a gente precisa trabalhar. Acho que a grande dica é, apesar de depois da leitura de todos os dados, escolhe onde você vai ter um ganho mais rápido e onde você vai conseguir mostrar que aquela ação foi efetiva. Então, por exemplo, lá no caso da Restock, eu não arbitro em margem, em preço de produto. Então, não tem por que eu ficar me preocupando e mexendo e querendo mexer nesse tipo de indicador. Mas eu tinha muita agilidade para conseguir mais estoque, porque eu tenho benefício do meu CD, o CD do e-commerce, está junto da operação que despacha para as lojas. Então, eu consigo pedir mais estoque muito rápido. Então, vamos atuar ali primeiro. E ali deu muito resultado nos momentos de liquidação, a liquidação agora do meio do ano, a gente mais do que dobrou a Black Friday do ano passado, que é maluco, todo mundo quando fala de Black Friday é o pico do ano. Então, escolhe onde você vai conseguir atuar rápido e você sabe que vem o resultado muito rápido. Depois, você vai escolhendo as coisas mais marginais, vai otimizando outras coisas, mas escolhe primeiro as batalhas que vão te dar resultado e vão te dar credibilidade para chegar na mesa da diretoria, da presidência e falar assim, eu preciso de mais coisa porque eu sei que eu vou vender mais. Chegar ao nível da Amazon vai demorar um tempo, e tem um caminho até chegar lá de amadurecimento. E você, Luiz? Perfeito. Acho que complementando um pouco que o Pavani mencionou, eu colocaria como dica você ter o foco no básico bem feito. A gente está aqui no principal evento de e-commerce da América Latina, tem muitas opções. Você cria um LinkedIn, coloca no LinkedIn que você tem um e-commerce, ou está trabalhando em um e-commerce, chovem propostas de N tipos, de N ferramentas, mas eu acho que vale ter o pé no chão para quem está começando agora, seja na frente de uma operação, seja começando um negócio próprio. de, poxa, você ter um planejamento onde você consiga fazer o básico bem feito. Ter uma política de relacionamento por e-mail marketing com o seu cliente, simples e bem definida. Ter uma estratégia de link patrocinado, também simples e bem direcionada, de captação de base, de captação de visitas, de conhecimento de marca. Estudar funis de conversão, funis de venda, a gente falou bastante de métrica aqui, mas a atribuição de mídia, poxa, só é boa aquela mídia que me gera ROI? Não. Você tem mídias específicas que não são para ROI, que são para conhecimento de marca, para você gerar o máximo de impressão, de visibilidade possível. Então, acho que fazer o básico bem feito, manter o foco no próximo degrau, todo mundo quer chegar no topo da escada, mas o próximo degrau é o nosso foco, não é o topo da escada agora, senão a gente acaba se machucando. Eu acho que é o segredo para fazer com que as operações amadureçam e consigam se destacar em um segmento como o nosso, que mesmo frente à crise, frente a essa bagunça política do nosso país, cresce ano após ano. O nosso setor é tão forte, ele é tão resistente que ele cresce mesmo no caminho contrário de diversos interpérios macroambientais, ele resiste. Então, fazendo o básico bem feito, não se emocionando e colocando o carro na frente dos bois com muita oferta que o mercado traz, eu acho que é o segredo para, poxa, depois que eu estabilizei, amadurecer a minha operação, aí sim eu vou começar a comparar, vou expandir os meus canais, vou fazer teste entre uma ferramenta e outra, mas a receita está aí, o evento está cheio de opções para vocês conhecerem. Acho que é isso. Legal. Foi um prazer. Queria agradecer a vocês dois. Eu acho que foi superenriquecedor para todo mundo aqui. E principalmente ouvir a prática, ouvir o que realmente é feito nesse dia a dia de vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.